...neste momento na cidade do Galo, amanhã o Ceará pela frente em jogo às seis horas da noite no Mineirão. Pra quem sabe buscar a terceira vitória seguida na competição, depois de bons resultados, teve sobre a equipe do Fluminense, sobre o Santos, é o Atlético que vai forte pra amanhã. Teve ontem uma novidade em campo, um reforço, lateral Rubens, ele que até atuou no primeiro tempo contra o Fluminense, acabou ficando de fora contra o Santos, voltou já daquele quadro de virose, está recuperado e é reforço na ala esquerda. Quem foi poupado ontem foi o Hulk, que fez apenas trabalhos internos, mas deve estar sim, 100% pro compromisso de amanhã. Lembrando, o Atlético tem uma sequência complicada pela frente de adversários diretos também, já que pega o Flamengo na outra semana, jogo no Maracanã. Mas a grande novidade amanhã, na vaga do Everson, será o goleiro Rafael. Rafael que entrou em campo pela última vez contra o Brasiliense, jogo ainda pela Copa do Brasil, no dia 22 de maio, em 2022, na temporada. Ele fez oito jogos pelo Atlético, foram sete vitórias e uma derrota, um bom retrospecto. Tem o Rafael que sempre, independentemente da sua sequência, como titular, quando entra, quando tem oportunidade, corresponde também.